Acabei de pesar. Gente, a sensação é maravilhosa, é maravilhosa. Mesmo que eu entre em platô, volto a eliminar a pena, a sensação é maravilhosa. E hoje eu entendo perfeitamente porque que eu sinto essa sensação. É liberar dopamina. Estou falando de dopamina, dopamina, dopamina? É dopamina. Por quê? Eu fico focada na minha meta do mês. Então quando eu venho aqui pesar e eu vejo que eu eliminei ou bati a meta, isso libera dopamina no meu sangue e depois eu vou querer buscar mais uma recompensa, o mês que vem mais uma recompensa. Cara, é inacreditável. Eu não bati a meta esse mês porque eu já estou chegando na minha meta final, no meu objetivo final. Então caiu o meu desempenho. Mas mesmo assim, gente, eu saí da casa dos 130, saí da casa dos 140, dos 130, dos 120, 110, 100, dos 90, dos 80. Cara, saí da casa dos 80, isso é inacreditável, entende? Porque... Cara, porque Deus é muito real. Deus é muito incrível. Porque Deus fez o ser humano já com toda essa capacidade de mudar a sua história. Por isso que eu vim aqui falar com vocês. Que estipula uma meta. Estipula uma meta. O seu cérebro vai buscar essa meta. Então estipula uma meta mensal. É só escrever pra vocês que eu estou feliz que eu saí da casa dos 80 quilos. E que venha os 70, sair da casa dos 70, gente. E assim por diante, meu povo. Não vamos desmotivar. Eu passei muito o platô. Ainda passo. Mas mesmo assim, eu não desanimo. No mês passado eu perdi 2 quilos. Esse mês eu eliminei 3. E assim, junta tudo, dá 5. Então tá bom. Eu eliminava antes de 5 a 6 quilos por mês. Mas tá valendo. O que importa é continuar. Tem que continuar a pegada. Pra poder continuar perdendo peso. Até bater a meta. É isso aí, gente. É muita euforia. Eu tô com pura dopamina no sangue. Já querendo buscar o próximo desafio. O meu desafio. A minha meta. É isso aí, meu povo. Um grande abraço. Tamo junto.